Música Quanto que bombeia militar com a sua emergência? É porque puseram fogo aqui no lote do fundo da minha casa E tá um fumaceiro e eu tenho um menino pequeno Música Quanto que bombeia militar com a sua emergência? Coloca o fogo aqui na... Acho que não sei se eu não lote vazio, mas sei como é que tá em casa aqui Essas são chamadas reais Registradas pela central de atendimento do corpo de bombeiros Nessa época do ano, o fogo se transforma num grande inimigo Atinge áreas de pastagens, plantações, margens de rodovias e terrenos baldios nas cidades O fogo avança, matando animais e destruindo a vegetação Por todos os lados, os bombeiros e brigadistas lutam contra as chamas que se espalham rapidamente O tempo seco e o vento dificultam ainda mais esse trabalho E haja força nos braços e água para combater as chamas Nas áreas de lavouras, a preocupação é grande É que o fogo avança com uma velocidade assustadora Quando tem vegetação seca, fica ainda mais grave Um cinturão de fogo se forma nessas áreas Espalhando medo e causando prejuízos Os cuidados precisam ser redobrados É proteger para o lado nosso, o lado de dentro Capinar, tirar o lixo, que é o capim que a gente corta E caçar medo e consumir ele para ele não secar ali E a gente tem que proteger o lado da gente e o outro lado Como aqui é uma pista, uma estrada, é muito largo Para a gente capinar tudo Nessa propriedade em Rio Verde, na região sudoeste do estado As chamas foram vistas de longe O fogo destruiu cerca de 30 hectares de cana de açúcar Esse trator e maquinários utilizados na fazenda também foram queimados De acordo com o dono da propriedade, o incêndio teria sido criminoso De acordo com o corpo de bombeiros, a região sudoeste Onde tem grandes plantações de cana, requer cuidados especiais A gente tem algumas situações relacionadas Nossa estatística mostra um incremento de ocorrências na região sudoeste A parecida de Goiânia e Goiânia também tem um volume grande de ocorrências A região sudoeste do estado Região de Rio Verde, Santeliana, aquela região Nós tivemos na semana retrasada para a semana passada Um aumento de quase 80% nas queimadas em Goiás E o destaque fica realmente para a questão da região sudoeste Que temos chamado bastante atenção pela quantidade de queimadas 29 queimadas só na semana passada E na semana retrasada tivemos 35 queimadas na região sudoeste do estado Do início de janeiro até o dia 19 de julho Foram registrados em Goiás pelo corpo de bombeiros 3.225 incêndios em vegetação No setor Monte Sinai, em Trindade O fogo destruiu parte desta área Um morador teria colocado fogo no lixo E as chamas logo tomaram conta da vegetação Quase 50% dos incêndios em vegetação Ocorrem em áreas urbanas e em lotes baldios Como esse aqui, no Residencial Real Conquista, em Goiânia Um tempo seco desse, olha o que o povo está fazendo aí Vê se tem condição Além da fumaça, os moradores de áreas urbanas Ainda sofrem com a sujeira provocada pelas queimadas No Residencial Aquários, em Goiânia O fogo destruiu quase toda a vegetação desse terreno baldio Deixando as casas cheias de fuligens No setor Alvorada Sul, em Aparecida de Goiânia Esse incêndio provocou revolta nos vizinhos Dentro das casas, fica até difícil respirar com tanta fumaça Cheio de criança em casa Como é que as crianças respiram um ar desse aqui? Esse é um problema a mais nesse momento de pandemia A questão das queimadas realmente prejudica bastante Prejudica tanto o meio ambiente, como a saúde E também o desenvolvimento econômico Lembrando que provocar queimadas é crime Então, as queimadas provocam bastante fumaça E também aquela fuligem E esse elemento particular é que nós acabamos respirando E nesse momento de pandemia O que menos queremos é a questão da propagação das queimadas O fogo é um recurso perigoso Ainda hoje, muito usado para limpar os lotes baldios Quem mora perto de uma área como essa Que foi queimada no setor Moinho dos Ventos, em Goiânia Convive com os riscos Eles puseram fogo aqui Que até estragou a casa Sabe? Aqui do lado Olha só Essa casa aqui, olha Quase que pega fogo até na casa Estragou a parede da casa toda De acordo com esse major do Corpo de Bombeiros Quase metade das mais de 3 mil ocorrências de incêndios em vegetação Registradas esse ano em Goiás Foi em terrenos e lotes baldios Os incêndios em lotes Eles podem colocar em risco as edificações vizinhas Então, acaba que significa um risco à integridade física e à vida E ao patrimônio de outras pessoas Nós estamos num período de emergência em saúde pública A fumaça dos incêndios agravam os problemas relacionados à saúde respiratória Então, o que acomete principalmente crianças e idosos E a situação fica ainda mais grave com a intensificação da estiagem e da baixa umidade relativa do ar Que deixam a vegetação mais seca e desidratada O que facilita a propagação das chamas E dados do Corpo de Bombeiros mostram que 99% das ocorrências São incêndios provocados pela ação humana Ou seja, pessoas que colocam fogo na vegetação em áreas rurais e também nas cidades Principalmente em terrenos baldios Nas cidades, além da fumaça e da fuligem Que provocam problemas de respiração Os incêndios trazem mais problemas relacionados à água É que os bombeiros utilizam para combater os incêndios Água retirada de hidrantes espalhados pela cidade Ou seja, a mesma água que nós recebemos em casa para consumir É a mesma utilizada para combater os incêndios Justamente nessa época do ano Quando a distribuição de água se torna cada vez mais complicada Apesar da escassez de água nesse período do ano Os bombeiros não têm outra alternativa Se não, usar água tratada para apagar incêndios No caso de reabastecimento de água das nossas viaturas de combate a incêndios Que tem uma capacidade de entre 5 e 6 mil litros de água É utilizando os hidrantes da rede pública Que é a rede pública de abastecimento normal de água da cidade Em incêndios em zonas rurais Nós utilizamos, podemos utilizar recursos da escorva da nossa viatura Para a captação de água dos mananciais diretamente O mais grave é que segundo o Major Daniel Batista Do Corpo de Bombeiros Cerca de 60% dos incêndios em vegetação são intencionais Ou seja, o fogo é colocado com a intenção de queimar lixo e entulhos Além da vegetação seca Tem horários de maior incidência desses incêndios, Major? Sim, nós temos uma maior incidência No período entre 10 horas até as 19 horas São o período que nós temos uma maior incidência de ocorrência de incêndio de vegetação Isso indica que a maioria realmente é proposital quando a pessoa está em casa, está acordada, né? Sim, a maioria desses incêndios são propositais como mostra estatística E estão associados aí ao período do dia em que as pessoas estão em atividade Nem as áreas de conservação e preservação escapam das queimadas O presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia Pede o apoio da população para evitar os incêndios Então fica aqui o nosso apego A nossa preocupação é para que cada cidadão tenha o devido cuidado Para evitar, para prevenir e inclusive auxiliar a prefeitura no combate a esses incêndios Nós temos muitos parques que têm sofrido com esses incêndios E o município tem procurado fazer aceiros Nós fizemos aceiros nos locais mais propícios ao acontecimento desses incêndios E inclusive a prefeitura tem notificado, rotuado, proprietários de lotes Que não mantenham a graminha no porte adequado Para que evite o acontecimento dessas queimadas Falando em falta de consciência O major Daniel, que enfrenta diariamente os problemas dos incêndios em vegetação Cobra mais atenção de prefeitos e vereadores Para alterarem o código de posturas Que até proíbe as queimadas Mas não cobra responsabilidade dos proprietários de terrenos baldios Porque muitos códigos de posturas Traz a proibição do fogo, do uso do fogo para limpeza Porém, existe uma certa dificuldade De se atribuir à responsabilidade Porque o proprietário é o responsável pela área Mas geralmente ele alega que não foi ele que ateu o fogo Então essa lei que nós temos proposta aos municípios Ela atribui uma responsabilidade também preventiva do proprietário do lote Se ele deixa de tomar ações preventivas como roçagem Ou confecção de acero, cercamento do seu lote Para evitar a ocorrência desses incêndios Ele também pode ter uma responsabilidade compartilhada Pela situação da omissão Responsabilizar o proprietário do lote Mesmo não sendo ele, talvez, o responsável pelo fogo Exatamente Mesmo não tendo sido ele que efetivamente colocou o fogo Mas como ele deixou de adotar algumas medidas Para evitar com que aquele fogo ocorresse Então ele pode ser responsabilizado Nos municípios que têm implementado esse tipo de legislação E que já têm surtido alguns resultados O Corpo de Bombeiros atua no combate aos incêndios E na sequência já conta com a parceria das secretarias municipais Que realizam o procedimento de fiscalização O Corpo de Bombeiros atua no combate aos incêndios O Corpo de Bombeiros atua no combate aos incêndios